E aí pessoal, vim e fala o Wesley do canal Reis da Bola, vocês vão seguir pra mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vim aqui pra fazer o segundo episódio da série Piores Campanhas da História dos Pontos Corridos. E vamos lá, Nordeste em Baixa. Eu tô gravando esse vídeo aqui no mesmo dia do primeiro episódio, viu? Se o vídeo do primeiro episódio tivesse, eu sei lá se chegou né, tivesse chegado a 5 likes, eu já vou estar postando esse episódio aqui no mesmo dia do primeiro né. Então vamos lá, Nordeste em Baixa. Outro time do Nordeste que também entrou para a lista das campanhas mais fracas do Nacional desde 2003. Em 2013 o Náutico conseguiu apenas 5 vitórias, uma a mais do América de Natal né. 5 vitórias em toda a temporada e acabou na última colocação, é lógico né, daquele ano. Com apenas 20 pontos, é... Não é muita diferença do América de Natal né mano. Os dois foram péssimos no campeonato né. Com um elenco recheado de jogadores rodados como Michael Leite, Martínez e Thiago Real. A equipe pernambucana marcou apenas 22 gols e foi vazada 79 vezes em 38 rodadas. Tomou mais gols que o Náutico, o Náutico tomou 56 mano. Tá louco velho, como que pode? Peraí, deixa eu fazer uma conta aqui rapidão. A calculadora já tá aqui do lado, deixa eu aproveitar. Ele tomou 23 gols a mais que o Náutico. Só não é o pior por causa que o América de Natal conseguiu 17 pontos e o Náutico conseguiu 20. Que não é uma diferença muito grande né. Ao contrário de outros rebaixados, o Náutico manteve o técnico Marcelo Martellotti. Da primeira até a última rodada. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like aí, se inscreva no canal. E os dois piores times do campeonato brasileiro, da história do campeonato brasileiro. Essa luz aqui mano, tem que ficar em cima dela porque eu acho que tá incomandando vocês aí né. Foi o América de Natal com 17 pontos mano, meu Deus. E o América, não. E o Náutico com apenas 20 pontos. Os episódios estão dando nos 2, 3 minutos. Mas eu espero que vocês estejam gostando dessa nova série aqui. Se você estiver gostando, deixa o like e comenta aí mais séries pra me fazer. E o que você tá achando dessa série aqui. Então até o próximo vídeo e... Falou!